Olá, graça e paz. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo e estou saudando os eleitos de Deus, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para tão grande salvação. Bem-vindos a este momento de tertúlia com o apóstolo antes do culto desta quarta-feira. Nós estamos vivendo uma série muito importante sobre o valor e o poder da nossa confissão, o valor das nossas palavras. Você sabe que palavras têm tanto poder que o sábio Salomão diz que elas têm poder de vida e de morte. Imagine você como a língua, a boca, de forma injusta pode provocar morte, mas como a língua, em linha com a palavra, pode trazer vida. Então nós precisamos de aprender a usar a nossa confissão e de usar a nossa boca e a nossa língua. Tiago disse que a língua é como um leme de um navio. Um pequeno leme é capaz de direcionar um navio de milhares de toneladas. Assim é quando se colocam freios na boca do cavalo. Você o dirige para onde quer com aquele freio. Nós precisamos de saber usar bem a nossa língua, a nossa confissão, porque ela é morte ou é vida. Hoje nós vamos falar exatamente do tema. A tua língua pode te libertar, pode te livrar. Olha, há muitas situações que hoje estão na vida de muitos porque foram semeando palavras de derrota, palavras de fraqueza, palavras de pobreza, palavras de doença. Ou seja, eu não ouviu uma pessoa dizer assim, este meu câncer, ou ainda bem que eu tive esta doença, esta doença é a minha doença. Então, tudo isso são sementes de morte. E quantas pessoas deixaram de brilhar na vida porque lhes foi semeado a incapacitação na sua mente e no seu coração. Hoje, palavras podem te livrar, palavras podem te libertar. Sete e meia da noite, aqui na Catedral da Igreja Cristo Vivo, Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, Rua Paralela, a Cândido Vinícius, bem próximo da 28DP. Nós temos aqui, passando bem próximo também o BRT, venha do BRT, venha do trem, venha do seu carro, mas venha aí, faça um esforço, faça o movimento, valerá a pena você aprender a viver e a dirigir com o leme, a língua, a sua vida para uma vida de conquistas, uma vida de vitória. Nosso telefone, 3017 9090. Se você precisar de oração, pegue o telefone e ligue para nós. 3017 9090 021 Rio de Janeiro. Até às sete e meia, um apóstolo Miguel Ângelo. Graça e paz. Graça e paz.